Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, beço um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vou perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa Eu me levanto e não pago a despesa Vai pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos Vai dizer ao charuteiro que me empresta umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro